Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem a estar de joelhos. Dar início ao nosso culto, clamando ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, a Tua igreja se prosta diante do Senhor. E juntos, ó Deus, nós clamamos em uma só voz, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, vem de encontro a nossa necessidade. Senhor, fala ao nosso coração. Em especial, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nos dá acesso, ó Deus, à Tua eternidade nesta hora. Senhor, que ao cantarmos os louvores do Senhor, o Senhor possa alegrar o nosso coração. Senhor, agir, Senhor, na necessidade de cada um. E que ao final desse culto, ó Deus, nós possamos sair aqui fortalecidos. Senhor, conscientes que o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentado, irmãos. Amém. 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 atrever morreu na cruz do Filho de Deus Ele restaura o meu coração eu tenho uma nova vida ó quanto me amou seu mestre senhor pertença a Ele todo meu louvor foi por amado e que Jesus sofreu tudo deu a Cristo o que darei ao meu Salvador louva no reino seu infinito amor Glória a Jesus bendito seja o nome do Senhor já vamos ter uma palavra de adoração ao Senhor graças a Deus louvado seja o Senhor Glória a Deus para acariciar as nossas almas para nos conceder uma bênção uma vitória Senhor tua presença Senhor é verdade seja o teu nome por o teu infinito amor derramado sobre uma igreja irá subir para cima e para o Senhor nós te adoramos e te rendemos graças por tudo no nome de Jesus amém graças a Deus nossos crianças estará trazendo louvor ao Senhor Glória a Jesus Glória a Deus 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 Para nada, Deus despertado somos, é a esperança da alma reivindica, Ele vem, para nada, Jesus vem, para nada, Ele vem, para nada. Jesus vem, para nada, Deus despertado somos, é a esperança da alma reivindica, Ele vem, para nada, Jesus vem, para nada, Jesus vem, para nada, Jesus vem, para nada. Jesus vem, para nada, 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 Jesus e a benção, a benção, a benção, a benção, a benção do povo, a benção, minha jovem, minha jovem, amém. Amém. Santas crianças, a benção, o Caleb, obrigado que você me deu a comida, obrigado por que a gente vai para a tua casa, obrigado que a gente vai para o céu, obrigado, obrigado que você me deu as coisas, nao lhe amém. Amém, Senhor. Senhor, como eu sou o Senhor de Jesus, eu sou a igreja e eu sou o culto que pode ser uma bênção, que nós podemos ir para o céu e aprender uma coisa nova do Senhor. Eu sou o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Orações simples, mas oram. Muitos adultos esquecem de orar, mas elas já oram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que Seu Filho Jesus enviou. Amém. 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 Tens gozado dessa salvação Ou ainda estás preso Em mim a tua própria ilusão Vem de agora a tua vida Me entrega sobre o seu altar Cada hora é resistiva Jesus diz, morto com volta Vem de agora a tua vida Me entrega sobre o seu altar Cada hora é resistiva Jesus diz, morto com volta Ele diz e morto com volta Aleluia Glória a Jesus Bendito seja o Senhor Hoje é dia de salvação Porque não entregaram o seu coração ao Senhor Entrega o seu coração ao Senhor E ele cuidará de todo o seu ser Vamos continuar a adorar ao Senhor Em inglês agora E eu vou começar a adorar ao Senhor Amém. 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 Uma palavra a mais de adoração ao Senhor. Amém. Amém. Senhor, nesta hora nós louvamos e bendicemos o Teu nome. Senhor, por esta Jerusalém, meu Deus, que já está preparada para o Teu povo Te louvamos, meu Deus, porque contemplamos nesta noite A presença dos anjos, Senhor, aqui neste lugar Te louvamos pelo cuidado do nosso Deus Pelo grande amor que o Senhor tem vindo para o mundo Senhor Deus, pelas enfermidades que têm sido curadas Senhor, por cada vida que ouviu a Tua voz e subiu a Tua casa Te louvamos, porque é o Senhor que tem cuidado de todas as coisas Louvado seja a Ti por tudo, em nome de Jesus Amém, Senhor Saudamos a todos com a paz, Senhor Jesus Convido aqueles que puderem se colocarem de pé neste instante Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Do verso 25 ao 31 Atos 16 Do verso 25 ao 31 Do verso 25 ao 31 Do verso 25 ao 31 Amém? Está sendo também projetado Diz assim E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus E os outros presos escutavam E de repente sobreveio um grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas às prisões de todos Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão Tirou a espada E quis matar-se Cuidando que os presos já tinham fugido Mas Paulo clamou com grande voz Dizendo Não te faças nenhum mal Que todos aqui estamos E pedindo luz Saltou dentro E todo o trêmulo Se prostrou Ante Paulo e Silas E tirando-os para fora Disse Senhores Que é necessário que eu faça Para me salvar E eles disseram Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Amém Irmãos Podem se sentar Amém Amém Eu confio em ti Senhor Mesmo quando tudo não vai bem Que a esperança fugir Eu olharei Sobre a ti Acalma o meu coração Segura a minha mão Que me faz um vencedor Se me faz um vencedor Porque nunca se ouviu E nunca se viu Um Deus além de ti E eu aprendi a confiar O Deus pro vencedor E não falha O Deus pro vencedor O Deus pro vencedor O Deus pro vencedor Eu confio em ti Senhor 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 E eu confio em ti Senhor 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 E eu confio em ti Senhor Se me faz um vencedor Se me faz um vencedor Mais um vencedor Glória e calma a Deus Teu amigo e bom pastor Tocou o bem presente Pessoa tristeza e bom Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Jesus Amigo seguro Jesus Amigo seguro Jesus Em um determinado momento Durante seu ministério Ele Ele fala uma coisa interessante Ele diz assim Para a mulher lá de Samaria Ele fez uma pergunta E a pergunta E a pergunta da mulher de Samaria Era que ela queria saber O lugar de adorar E o Senhor Jesus Ele falou assim Olha Não é Não é nem aqui Nesse monte Jeresim Na Samaria E não é em Jerusalém Mas os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade E diz mais E o Pai Procura tais Que assim o adorem Por uma revelação Do Senhor Dois homens São Paulo e Silas Eles foram a determinada cidade E chegando nessa determinada cidade Eles foram presos Açoitados Açoitados E encarcerados Dentro de uma prisão No nível mais inferior E ali eles Estavam com seus pés Presos ao tronco E naquele momento A Bíblia fala A Bíblia fala O período O horário Perto da meia-noite E ali perto da meia-noite Aqueles homens Que estavam presos Encarcerados Eles resolveram Lá na prisão Fazer um culto Já que nós estamos aqui na prisão Nós vamos fazer um culto E por que eles resolveram Fazer um culto na prisão? Porque duas coisas Existiam ali na vida deles E eu perguntei Um obreiro aqui E ele me respondeu Essas duas coisas Fé Fé E esperança A igreja Perto da meia-noite No cárcere Ela tinha fé E esperança E foi a fé e a esperança Que moveram aqueles homens A realizar um culto Naquele lugar Porque era a fé No seu Salvador E a esperança Que o seu Salvador Viria E como está descrito Na palavra Virá A meia-noite E a meia-noite Ouviu-se um grito Eis aí o noivo Então havia a esperança Na vida daqueles homens Que o choro Poderia durar Uma noite Mas a alegria Viria pela manhã Louvado seja o nome do Senhor E por isso Que eles estavam ali orando E por isso Que eles estavam cantando Hinos a Deus E você que nos visita Nesta noite Aqui nessa prisão Que esta terra Que este planeta Onde todos Foram julgados Onde todos Foram condenados Todos que estavam Naquela prisão ali Foram julgados E condenados Todos E a palavra do Senhor Lá em Isaías 61 Diz assim Que Jesus Ele veio pregoar A liberdade Aos cativos E a abertura Da prisão Aos presos Louvado seja o nome do Senhor E a igreja Ela estava naquele lugar Justamente para isso Para A pregoar A liberdade Aos cativos E a abertura Da prisão Aos presos Havia muitos presos Havia muitos presos Naquele lugar Presos a sentimentos Pensamentos Atos Atitudes Crenças Ações Presos a situações Presos porque tinham cometido crimes Todos Todos estavam ali E a igreja Também estava ali E a palavra fala, meus irmãos Que Paulo e Silas A igreja Cantava Orava e cantava Hinos a Deus Eu perguntei aqui O grupo de louvor Qual o louvor Que eles estavam cantando Naquele momento ali O que estariam Naquele momento Proclamando Naquele lugar Era uma mensagem ali De esperança De consolo De refrigério De alívio Essa é a mensagem Da igreja Da igreja fiel Uma mensagem de esperança De consolo E de alívio Por isso que muitas vezes Quando nossas crianças Elas cantam Os nossos adolescentes Cantam Quando a igreja canta O coração do homem Se alegra Porque o Espírito Santo Naquele instante Ele reacende ali A fé E a esperança Louvado seja o nome Do Senhor E era perto da meia-noite É o momento Que a igreja Ela está vivendo Perto da meia-noite A palavra fala Meus irmãos Que a igreja canta e ora E essa é a função Da igreja mesmo Cantar e orar Jesus gostava muito Desses dois negócios Cantar e orar Quando ele foi subir ali Para o monte E tendo cantado Um hino Subiram ao Monte das Oliveiras Você vai ver escrito isso lá A função da igreja É cantar e orar Porque quando a igreja Canta e ora Deus Ele age Deus Ele opera Louvado seja o nome do Senhor E como o irmão falou Aqui durante o período do louvor Essa noite é a noite de Noite de salvação A igreja estava ali A igreja estava ali Para proclamar A salvação Em Cristo Jesus A palavra fala Meus irmãos Que a igreja Pedro e Silas Cantavam e oravam Os presos escutavam Os presos escutavam Quantas pessoas Não estão presas Hoje aqui Quantas prisões Deus Ele não quer abrir hoje aqui Já falei Os tipos de prisão Os tipos de condenação A palavra fala que todos pecaram Destituídos foram da glória de Deus Que o salário do pecado Que o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus E as vezes nós achamos que Nós vamos parar na morte Mas o desejo do Senhor é que todos Se salvem É um desejo do Senhor É um desejo de Deus Nesta noite Que todos aqui sejam salvos Que todos aqui sejam libertos Que todos aqui vejam As portas se abrirem Para que o nome do Senhor Possa ser glorificado Os presos Estavam ouvindo As orações E os louvores Mas tinha um carcereiro O carcereiro estava dormindo Ele estava alheio Aquilo que estava acontecendo Ele não ouviu As orações Ele não ouviu os louvores Porque estava dormindo E muitas vezes também E nesta prisão A igreja está cantando Está louvando O preso está escutando Mas ainda tem gente dormindo Tem gente alheio Tem gente insensível Tem pessoas que não estão Sentindo O agir de Deus A operação do Espírito Santo De Deus Porque naquele momento Era um momento de operação Do Espírito Santo Naquele lugar E a palavra meus irmãos Fala que Então o Senhor resolveu Fazer um negócio diferente Deus tem esses negócios Deus tem esses negócios Ele faz as coisas diferentes Para alcançar o homem Ele faz as coisas diferentes E a palavra fala meus irmãos Que quando Paulo e Silas Eles oravam E cantavam louvores a Deus Houve ali um terremoto E a palavra fala meus irmãos Que o alicerce do cárcere se moveu Quando a igreja ora e glorifica o nome do Senhor Há um terremoto Há um abalo O Senhor ele mexe com a estrutura Sabe por que? Para tirar o homem do cárcere Para libertar o coração do homem A mente do homem Ele fez um ribuliço naquele lugar E Deus quer fazer isso com cada um de nós Quer mexer na nossa estrutura Nos nossos sentimentos Na nossa maneira de ver as coisas De pensar De agir De achar Na nossa razão Nas nossas limitações Então o Senhor ele vai lhe dar um abalo Vamos mudar esse negócio aqui Porque salvação é uma mudança de vida Então ele deu Vamos mexer aqui Vamos abalar Meus irmãos E quando houve aquele negócio ali Aquele agir de Deus ali A palavra fala que Se abriram todas as portas E foram soltas a prisão de todos Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Meu irmão não sei qual a sua situação Nem quem é você O que se passa na sua vida O que está acontecendo O tipo de prisão que você Se encontra Porque todos nós estamos presos a alguma coisa Mas o importante nesta noite É que o Senhor está abrindo todas as portas O Senhor está dando a cada um aqui Como ele deu no passado Uma oportunidade De ser livre De ser liberto De poder fazer uma escolha De poder tomar Um rumo De poder andar por um caminho Porque todos estavam impedidos disso Todos nós estávamos impedidos O pecado nos impediu O pecado nos levou para o cárcere Então Jesus Ele vem com o seu sangue Ele liberta todos os homens Para que todos possam ser livres Para que todos possam fazer uma escolha Uma opção Possam ter um livre arbítrio Porque preso não tem livre arbítrio Ele só queria dar a cada pessoa naquele lugar A oportunidade de ser livre De ser liberto De ver portas Que se encontram fechadas Há dez, quinze, vinte anos Serem abertas De ver o impossível acontecer em suas vidas Porque para aqueles homens Era impossível eles saírem daquele lugar Era impossível eles terem Uma esperança Um sonho Porque tudo estava resumido ali Por trás daquelas grades E eles perderam tudo Então agora através de canções E de orações Através de uma movimentação do Senhor De uma operação do Espírito Santo Todos agora podiam gozar de liberdade Todos agora podiam ser livres Todos agora podiam ter uma esperança Porque no cárcere se foge toda esperança E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos Mas de um carcereiro O carcereiro continuava na mesma situação Ele estava também preso E não só ele, mas a família dele Que sofria junto com ele Ele já habitava naquele cárcere Tomava conta daquele cárcere Há muito tempo E quantas famílias não estão assim O dono da casa preso E a família sofrendo E a família sofrendo Porque o marido está preso Estavam também todos debaixo da mesma situação Da mesma condenação Toda a família Todos eles sem exceção E este mês é o mês que nós estamos olhando Orando pelas famílias Pelas familiares Para que Deus dê uma bênção A todo o nosso lar A toda a nossa casa Porque a bênção do Senhor Não é só para a minha vida Mas para a minha família É só para a sua vida Mas para a sua família Meus irmãos Quando o carcereiro Ele viu as portas da prisão aberta Ele quis se matar Vou falar um negócio para vocês irmãos Ele não queria morrer Mas ele quis se matar Sabe por quê? Porque era perto da meia-noite Enquanto aquele monte de presos estivesse ali Enquanto Paulo e Silas estivessem ali Ele falou Não, eu estou seguro Eu estou seguro Mas quando ele viu que As portas estavam todas abertas Ele achou que todo mundo já tinha ido embora O Senhor agora desesperou Está entendendo? Perto da meia-noite A igreja vai ser arrebatada Então vamos fazer o seguinte aqui Vamos dizer que todo mundo sumiu Só fiquei eu Eu falei pronto A igreja foi embora Perdi a minha oportunidade de ser salvo Eu vou logo me matar Eu vou logo morrer Porque o negócio fica complicado Foi isso que ele pensou Perto da meia-noite O policiais não estava mais lá Aquele monte de presos não estava mais lá Só sobrou eu Eu vou me matar Entrou O desespero Fugiu dele toda a esperança de ser salvo Meu irmão após o arrebatamento da igreja Não há mais esperança Não há mais segunda chance Ou vai na primeira ou não vai E o Senhor perto da meia-noite Esse momento que nós estamos vivendo O momento breve Do fim Do arrebatamento da igreja A igreja tem orado A igreja tem cantado louvores ao Senhor E Deus tem agido E Deus tem operado E Deus tem aberto portas E Deus tem libertado Para que você possa tomar um rumo na sua vida Tomar uma decisão A decisão A decisão é de ser salvo Porque o desejo do Senhor É salvar a todos Porque Deus ama a todos Não ama só a igreja não Ama a todos Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele que enviou o seu filho Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Louvado seja o nome do Senhor Então o carcereiro ele quis se matar Porque fugiu para ele agora toda esperança de ser salvo Mas a igreja naquele momento Tinha uma palavra para ele Meu irmão Deus tem uma palavra para a sua vida Não se desespere não Não se suicide não Não se mate não Sabe por que? Porque todos aqui estamos louvados Seja o nome do Senhor A igreja ainda está aqui E por a igreja ainda está aqui A esperança ainda está aqui O Espírito Santo ainda está aqui O projeto de Deus ainda está aqui O povo daquela cidade não queria igreja Mas a igreja Era a esperança de salvação para aquela cidade O mundo não quer Jesus Mas Jesus é a esperança para o mundo É a esperança para você meu irmão Minha irmã Que hoje entrou na casa do Senhor Não sei se você está preso Ou se você está dormindo Mas eu sei de uma coisa Que Deus quer operar Que Deus quer salvar Que Deus quer manifestar o seu poder A sua graça A sua misericórdia sobre a sua vida Que Deus quer te libertar Não te faças nenhum mal Que todos aqui estamos Meus irmãos quando aquele cidadão Ele ouviu isso Sabe qual foi a primeira coisa que ele pediu Pediu luz O povo que andava em trevas Viu uma grande E sobre a região do vale da soma da morte O cárcere A luz Resplandeceu Seja qual for o cárcere da minha vida Nesta noite A luz que é o Senhor Jesus Está resplandecendo nela Está dissipando todas as trevas Está clareando Está esclarecendo Está mostrando Está revelando Todo o projeto de Deus Para a minha Para a sua E para as nossas vidas Ele pediu luz e saltou dentro Ele estava fora Ele não fazia parte Mas quando ele pediu luz Ele saltou para dentro Quando o homem Ele é alcançado Pela revelação Pela luz do Senhor Ele salta para dentro Ele vem para o mesmo lugar Onde a igreja está Porque salvação é justamente isso É se reunir junto com a igreja Porque a igreja que vai ser arrebatada A igreja é corpo de Cristo Então ele pediu luz E ele saltou para dentro E o desejo do Senhor Meu irmão, minha irmã Que hoje você salte para dentro Venha para a banda de cá Venha para o lado de cá Venha para o lugar onde Deus Está ouvindo os louvores Onde Deus está atendendo as orações Onde Deus está manifestando O seu poder A sua graça O seu favor O seu amor A sua misericórdia Através de Cristo Jesus E ele fez uma pergunta interessante Naquele dia Está lembrado que eu falei Que ele queria morrer Ele quis se matar Mas não queria morrer Muitas vezes a gente está assim Está passando um momento Tão difícil na nossa vida Que a gente quer até Se matar Mas na verdade A gente não quer morrer O cara chega na Na beira da ponte Ele olha, 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 olha Ele fica esperando ali Um socorro Que alguém vá socorrer Que alguém vá ali Trazer uma palavra de consolo De refrigério Para ele Uma palavra de esperança Que traz para ele ali Uma solução Para o problema Que ele está vivendo Não é assim? Ninguém chega e pula de vez Ninguém chega e Pá, dá um tiro na cabeça de vez É um tempo É um período É um período Vai matutando E ele vai também Esperando que algo aconteça Para mudar Ou para tirar ele Daquela situação As vezes as pessoas falam assim Dinheiro não é problema Não é isso? Como aqui na América Money is money Time is money Aquelas coisas né Em inglês Não sei se é bem assim não Mas vocês entenderam né Eu sou fraquinho mesmo em inglês Mas dinheiro Dinheiro não é problema É solução Não, dinheiro não é solução Dinheiro não é solução Dinheiro não é solução Cristo É a solução Cristo É a solução A solução para aquele carcereiro Era Cristo A solução para os encarcerados Quem foi? Cristo A solução para a igreja de Paulo e Silas? Cristo Então Cristo é a solução E ele perguntou O que é necessário Para que eu faça me salvar Era tudo que ele queria Tudo que ele queria Tudo que ele queria Tudo que o carcereiro queria Era ser salvo Talvez você chegou aqui meu irmão Com muitas coisas na cabeça Muitos pensamentos Muitos desejos Muitos sentimentos Até mesmo de querer Agradar o Senhor De querer Trazer Trazer Algo Que Um algo material Para poder Retribuir Ao Senhor Os benefícios Que ele tem feito A sua vida Mas eu vou dizer um negócio Que Deus não precisa de nada Ele é Deus Dar dinheiro Para Deus Para que? Ele vai comprar o que? Com o dinheiro Vai dar uma casa Para Deus Ele vai habitar uma casa Um avião Um jato Uma nave espacial Como é que alguém pode comprar Dele mesmo Se tudo é dele Mas o que o Senhor quer É que o homem Ele busque a salvação Em Cristo Jesus E o desejo E o desejo daquele carcereiro Não era morrer Não morrerei Mas viverei para sempre Com o Senhor Por isso que ele pergunta Ele faz uma pergunta Senhores Que é necessário Que eu faça Para me salvar Talvez agora Meu irmão Que já ouviu os louvores Que Deus já agiu Já operou em sua vida Em seu favor Em seu benefício Que Deus já te despertou Que Deus já te colocou No mesmo ambiente No mesmo lugar Na igreja Você possa também agora No seu coração Ter esse desejo O que eu preciso fazer Para ser salvo O que eu preciso fazer Para ser arrebatado O que eu preciso fazer Para participar das bodas Do Cordeiro Que é necessário Que eu faço E Paulo e Silas A igreja Ele dá uma resposta A resposta é Crer no Senhor Jesus Se crer no Senhor Jesus Você será salvo E não será salvo só você Mas toda a sua família Toda a sua casa Esse é o desejo Esse é o desejo do Senhor E sabe o que aquele cidadão Fez naquele dia? Ele criou em Jesus Quando ele se apresentou Diante de Paulo Silas Sabe como é que ele estava? Ele estava tremendo Está lembrado lá do terremoto O Senhor realizou um terremoto Na vida dele Estava tremendo até Naquele momento Porque quando Deus age Quando Deus opera A gente treme mesmo Certo? Ele foi lá todo trêmulo Porque ele sabia Que naquela noite Ou perto da meia-noite Ele era o alvo Para a salvação do Senhor Deus escolheu Naquela noite Naquele momento Salvar o carcereiro E abrir a porta De prisão Para todos Dar liberdade a todos E esse o desejo do Senhor Nesta noite Libertar a todos E salvar Aquele que ainda está dormente Que ainda está insensível Ao momento que está vivendo Amém Que amas só e triste sem saber Tudo o caminho existe alguém Que morde Tua fonte e você se saciar Me desacorda do Teu coração Ele se esquece, bate agora Deixa o lugar, deixa o fluir em Teu ser Eu sou aquele que na cruz vou iludir Meu sangue é livre de Ti Pra te salvar Pra te salvar Vou te amar Eu sou aquele que na cruz vou iludir Vou te amar Vou te amar Eu sou aquele que na cruz vou iludir 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 A glória é minha vida mudar Eu sou aquele que na cruz vou iludir 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 Veja Vai se colocar de pé O Senhor revelou uma senhora E ela chegava aqui na igreja E ela queria dar uma oferta ao Senhor E a senhora oferta era com as coisas materiais Com as coisas desta vida Mas o Senhor mostrava que a oferta que ele deseja Receber desta senhora É que ela faça como Paulo e Silas Entrega a tua vida ao Senhor Confia nele E ele tudo fará A maior oferta que você pode dar ao Deus É a sua vida É entregar o seu coração ao Senhor E é isso que ele deseja receber de ti nesta noite O Senhor mostrava um casal E esse casal eles Eu vou dar uma ilustrada aqui Para ficar mais fácil de transmitir o dom Esse casal Ele já deve ter participado de De alguma denominação Já participou de Uma organização ou alguma coisa E lá onde eles estavam Eles foram ali Podemos dizer assim A palavra mais suave Talvez ferido Talvez Mal compreendidos Mal entendidos Houve um desentendimento Alguma coisa E aquilo ali frustrou E deixou eles assim Um pouco receosos De se aproximarem novamente De se aproximarem novamente Do evangelho Se aproximarem novamente do Senhor Mas nesta noite O Senhor oferecia Para este casal Para este casal Algo novo Ele apresentava Ele apresentava Para este casal A obra do Senhor A obra do Senhor A salvação Em Cristo Jesus E quando você experimentar Daquilo que o Senhor Está concedendo a vocês Nesta noite Os seus olhos serão abertos Serão aclarados E o nome do Senhor Vai ser glorificado Em suas vidas Amém Vamos orar Encerrando o culto Te louvamos Pai Bendizemos a Ti Gratos somos Pelas instâncias Temos desfrutado Pai De comunhão De libertação De entendimento Do Teu plano Seu Deus Do Teu projeto Meu Deus Glorificamos ao Pai A Ti Porque o Senhor Tem nos libertado O Senhor Deus Mais uma vez Nesta noite Tem aberto Seu Deus Todas as portas Meu Deus Tem nos despertado Para o momento profético Que nós estamos vivendo Do arrebatamento Pai da igreja Glorificamos ao Teu Santo Não pelo mais Uma oportunidade Que nos dá Senhor Deus De estarmos ao Pai Aqui neste lugar Senhor Deus De ouvirmos a Tua voz De cantarmos ao Deus Louvores ao Teu Santo Nome Louvado seja o Teu Santo Nome Senhor Deus Porque é a manifestação Do Teu amor Da Tua graça Do Teu favor Da Tua misericórdia Sobre as nossas vidas E suplicamos Pai Leva-nos em paz Para os nossos lares Embaixo da proteção Oramos No nome Santo Do Senhor Jesus E entre o nome dizemos Que a graça maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amor de Deus Nosso bom e eterno Pai E as doces eternas Consolações Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Agora e para todos sempre Amém 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 Todos estão convidados Para a igreja A uma orientação Essa consagração Amém 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 Amém. 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 Amém.